Quando eu cheguei por aqui Fui chegando de massinho, ninguém estava notando Minha vida de miséria aos poucos foi se acabando Você me vê bonitinho, bem cuidado e no bãofano É ela quem está dando, é ela quem está dando É ela quem está dando, é ela quem está dando Tudo que ela me dá, eu só comercializando Os pouquinhos que ela traz, daqui eu só vou guardando Ele está em decadência, mas ninguém está notando Vai acabar na falência, se pra fora ela está dando E eu não posso fazer nada, já tenho um carro doando Você me vê bonitinho, bem cuidado e no bãofano É ela quem está dando, é ela quem está dando É ela quem está dando, é ela quem está dando Tudo que ela me dá, eu só comercializando Tudo que ela me dá, eu só comercializando Os pouquinhos que ela traz, daqui eu só vou guardando Ele está em decadência, mas ninguém está notando Vai acabar na falência, se pra fora ela está dando Eu não posso fazer nada, já tenho um carro doando Você me vê bonitinho, bem cuidado e no bãofano É ela quem está dando, é ela quem está dando É ela quem está dando, é ela quem está dando É ela quem está dando, é ela quem está dando É ela quem está dando, é ela quem está dando, é ela quem está dando